Salve, salve amigos do canal, que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos. E hoje estamos indo aí para mais uma tucaiada, né? Vê se não vai falar o filme aí do catingueirão. E a nojinha tá aqui. Acho que tem uma moto aqui, ó. Agora eu quero chegar no pincel. Vamos ver. Já era para eu estar no mato. Aqui foi onde eu achei o viado. Nessa varida. Mas vamos lá. Três horas da tarde era para eu ter vindo, mas tive uns contatempos. Tá muito quente o sol. Então, vamos ver se a gente, se o cara não topou minha cerveza, né? Se o cara não achou minha cerveza. E vamos que vamos. E eu tô trepado. É... Eu trepido. Eu não fui. Ali para dar uma olhada na ceba. Porque... Deixei a menos cheiro, melhor. Vi até muito alisco. Tem... Um, dois... Onde está com o cintinho que eu vim aqui. É... Do dia que eu vim... Subi três horas, três e quinze, Santo Encanado me começou, estralando ali ó, parecendo um boicadinho, tipo masticando, masticando a paz, agora, eu não sei se era naquele pé de coisa ali ó, então as paz, com o tempo eu cheguei cedo hoje pra mim olhar, você tá comendo lá, sei que demorou, os cancão, os cancão, aguava e eles paravam, depois eu escondava, tipo, batendo no pauzinho, tipo, batendo tipo, quase chifrezinho nos pau, colocava para mais de casa, porque até aqui tem umas oito horas, mas não veio, Olha aí, eu tô observando ali, daqui de cima que tem mais pouca paz, as mangas não tem mais nenhuma, tem algumas pazes do pau ferro, contada as pazes do, do tamboril, Tem umas pazes ainda da canavista, pouquinho, pouquinho, e a macaxeira, comeram, comeram só tem, tô vendo aqui, dois pedacinhos, três, três pedacinhos da macaxeira, quatro ali perto do sal, da perinção, aí que que acontece? Tá pra ver aqui ó, que tá, que tá pisado, pisado não, pisado né, pilado, não foi o gato, se fosse o gatinho comer tudo, o gato tá rolando, vai comer as paz das canavistas, aí que que acontece? É, tenho quase certeza que é o viado, pode, amanhã, amanhã, eu quero vencer daqui ó, amanhã, se não der pra vir, amanhã vem o dia, mas eu quero vir com o escuro, pegar manga, trazer mais manga, e milho, e colocar manga e milho, e tô pensando, tô pensando em trazer, um reservatório assim, pra mim, pra mim, pra mim furar, amanhã ali fora, e pra mim colocar, colocar, é, água, pra ver se ele tá acostumado, eu não quero colocar mesmo aqui, porque aqui pelo cima, aqui, aquilo é da, tá, então com certeza que ele tá andando né, aí eu vou, voltar mais fora, mais tanto, pra ver se atrai melhor ainda né, e é isso, vamos aguardar aqui, pra ver se eu e a gente vai filmar mais dele pra vocês, ver se eu esqueça, a roupa, a roupa, que fica, dá um tempo seco, mas vamos vir de altura aqui, de 8 a 10 metros, de altura, Vai me esperar pra ver Venta no enteiro, venta pra um lado, venta pra outro Que o vento é um cerro aqui Aí não tem como, né? Aí vem pra ser que ele sinta, pra ser que não seja Porque o vento aqui passa na altura Na altura alta, né? Pra ser que ele não sinta se ele estiver por pé Vai me esperar pra ver, vai lá ver Porque se eu vim hoje E não der, se vim outro dia e não der É porque no caso eles vão estar me sentindo Eles vão estar sentindo Aí eu vou ter que usar a estratégia Mas porque aqui é o melhor lugar que eu achei pra subir o treino Aí se não der pra eu fazer a filmagem Eu tenho que procurar outro, pão alto E é o lugar que o vento vai ao contrário Porque é o lugar que a gente conhece Só que o vento aqui, ele vai assim E é lá pra cá que eles têm Então pode ser que seja isso que eles estão me sentindo E eu tenho quase certeza que é isso E eu não fiz a vida Mas é isso, vamos aguardar pra ver Começou Começou Então lá Esses aí Quando eles chegam assim Só que eu acho que eles não estão me vendo Nem eu estou vendo eles Estão dormindo É coisa difícil Tanto de viagem que eu já estou dando aqui, né Ali não é perto Longe Longe mesmo Tentando muito Mas não desistir, não Vão ter como Deus quiser Uma hora eu mostro pra vocês Não vou desistir, não Sei que vai dar certo Uma hora dá certo Não vou... Ahor증 Ou seja, está pronto E... Não vai... Você está pronto E agora eleva lê nos pau, mas não vejo nada E aí que tá de dia Tchau, tchau 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 Acho que é tipo uma rádio no avião Ó Tava tipo uma dadazinha O bicho vai parar Na folha cega Não dá pra ver Tchau 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 E aí E aí E aí Vamos lá. 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 De noite...de acordada... O pessoal fala quando ela está derrida que estão acordando vai acontecer tragédia... Isso é um ditado do pessoal mais velho... Eu sei a nada... Sobe galerinha... Mais uma vez nada né... Estava olhando até as coisinhas de macaxeira só... Só foi comida aqui as... As... As manga né... E... Estou vendo as coisinhas de macaxeira... As formigas... Elas gostam... Não dá para ver rasta aqui... As bairros das canafistas... Tá vendo... As bairros do jucá... Do pau-ferro... As bairros do tamboril... Então... Passar um dia sem vir aqui... Talvez... Tudo... Vou desistir dessa... Dessa... Observar aqui... Agora... Oito horas da noite... Né... Eu escuto estralar... Tipo... Mastigando... Tipo... Coisando aí para cima... Agora eu não sei... O que que é... Se é... Eles... Se é... Se é... Se é... Algum tal ali... mas quando tiver um tempinho eu vou me dar uma olhada, é assim mesmo eu quero a gente fazer um vídeo para ter conteúdo a gente sofre não é fácil não, não é fácil não ter que fazer conteúdo para o canal para os nossos inscritos, para aqueles que não são inscritos também que gostam de acompanhar, é assim mesmo que Deus abençoe, olha o tamanho dessa formiga grande olha as pequenininhas que Deus abençoe cada um de vocês vamos se inscrever no canal para fortalecer mais ainda eu não gostei de estar pedindo para ninguém se inscrever porque a pessoa só se inscreve quando gosta dos conteúdos, quando gosta dos vídeos e meus vídeos eu estou fazendo com muito esforço né espero que vocês estejam gostando que vocês gostem e é isso pessoal que Deus abençoe cada um de vocês é mais uma vez, felizmente não teve êxito né aí a gente está filmando os viados para vocês verem mas assim mesmo tudo é como Deus quer né para tudo ter o tempo certo então vou desligar aqui vou dar uma boa andada até andar para montar aqui da moto da onde a moto está para casa também tem um bocadinho de quilômetros viu mais ou menos quase 18 quilômetros se eu não estou enganado Deus não marca não não é assim mesmo tudo é como Deus quer tchau e obrigado que Deus abençoe cada um de vocês tchau